Que já conhecem o futebol brasileiro, também estão empregados. Agora vai ter que fazer alguma coisa criativa, achar uma solução rápida pra não perder esse tempo de treinamento aí da parada da data FIFA. O que que é? Eu sei, eu sei que você tá rindo por dentro, Capela. Isso que eu te conheço quando você dá a volta por cima, quando você fala uma coisa e depois acontece, hein, Capela? É, mas não tem moral, não. Vou falar um negócio pra vocês e eu vou falar isso e o Brasil inteiro vai começar a tuitar, retuitar, viralizar, pipipi. Mas eu falei isso primeiro aqui. Gente, Voivoda, baita treinador. Ah, mas tem a multa. O Voivoda não vai sair. O Galo, agora falando sério, o time grande, de massa, não tem que ficar aí, sabe, mendigando o treinador. Ah, quer, não quero. Ah, quer, bate a porta na cara. Acabou essa história. O Galo tem que pensar grande e tem que pensar num treinador com vontade que pode dominar o futebol brasileiro porque tem bagagem pra isso. Porto, Benfica, Inter de Milão, Chelsea, Real Madrid, Tottenham, United, Roma, Galo, Mecenas. Atenção, vocês têm que hoje se reunir numa sala, vocês têm que conversar com o staff do José Mourinho e o José Mourinho é o cara certo pra chegar de vez no futebol brasileiro e comandar esse time do Galo. Se conseguirem contratar o Mourinho, o Mourinho, porque isso é plausível, é palpado. Ah, mas muitos caras têm dinheiro. Os Mecenas têm. Então, chega da mesmice, do mais do mesmo, do mano, do luxo, do fulano, do ciclano. Vai atrás do José Mourinho e dá um jeito no time do Galo de vez, Renata Fan. É, mas tem um problema, Capelanes. Eu acho que você demitir um treinador e não ter uma diretriz, já não ter pelo menos um alvo. Nesse caso, o pessoal acha que já estava cansado, o relacionamento não deu certo e pronto, acabou, sai Felipão. Mas o Galo vai ter que encontrar uma solução e rápida. Porque a temporada já está em andamento, a concorrência esse ano está acirrada, tem várias equipes no Brasil com bons elencos, com times que estão muito bem armados. Então, o Galo não pode ficar pra trás. Ele tem um investimento alto, a folha salarial é grande do Atlético, os jogadores, eles têm potencial, não dá pra esperar muito não, hein? Já tem mais dores, né? É final do estadual agora também. Nós estamos falando aqui em off, até conversando, o Denil até citou o nome do Caixinha, porque todo mundo vai em cima dele, todo mundo vai em cima dele. Não sei se... Morinho também. Vocês falaram do Morinho? Existe. O negócio do Caixinha com o Bragantino, existe um planejamento maior, que mexe até com a Europa em relação à pessoa dele. Por isso que ele segura tanto. Mas uma investida do Galo, com a grana que o Galo tem, acho que não é difícil tirar, não. Mas quem falou do Mourinho aí? Está pelando. Chegou um áudio aqui, vou passar pro Negão. Negão, chama o Everton pra mim. É, Everton. Outro áudio? Chegou outro áudio, agora falou do Mourinho. É, Everton, divide tela aí com o Ronaldo. Falou forte. O Voivoda, você já ouviu que não. Agora chegou do Mourinho. Solta aí, Negão. Não quero não, Camarron. Não quero não, Rio, não quero. Não quero não, Camarron. Não quero não, Rio, não quero. Mourinho, DT, daria certo no Galo. Chegou outro, eu mando. Daria Mourinho. E aí, Denílson? Você não fala, cara cabudo. Não, eu não, eu não quero. É porque o daria certo, é difícil você afirmar que daria certo. É o Mourinho, mano. Ele tem... É o Mourinho, mano. É o Mourinho. Mas será que tem agulha, tem bala na agulha pra tanto? Não tem como você falar isso, Denílson. Com todo respeito e carinho, você não tem como você falar isso. Eu não sei, cara. Irmão, Mourinho. O Maurinho vem pro Brasil, pelo amor de Deus, vocês estão loucos. Quem que é o Maurinho? Quem que é o Maurinho? Agora mexeu, hein? Ai, Galo, vamos ver como será a solução desse problema todo, hein? A gente segue agora lá pro YouTube.